Agora leva um bocada bagaçada, dá a capa nos córnos que até estavam. É não é? Que lá taça? Aí é taça. Que isto é para quê para vais comprar? 44 euros! Foda-se! Eu não, isto foi o... Foi o rival que pôs aí. É fixe a taça do Game of Thrones, mas foda-se! Não, é boda linda, mas foda-se! 44 euros! Tem os dragões... E tem o... Os lobos! Acabou boda mal! Foda-se, só não foi! Acabou mesmo mal! Foda-se, é só das coisas, até fico desmorrecido! Vai estar todas a girar... Faz aí um, faz aí um, faz aí um! Fazer um a solo! É do caralho! Agora eu fiquei sem neto, oh caralho, no telemóvel! No trabalho! Fiquei sem neto, amanhã o gajo vai sempre para o aviço, olha... Com as suco, oh caralho! O que é mal! I need one? Foda-se, agora isto que é, agora isto foi-me já... Estou foda-se acá.. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. 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 Um pequeno check, um pequeno check ali Ele é muito baixo de HP Qual o almoço? Um peixe? Não tinha que ir agarrar o peixe Move Foi eu Foi eu Ele é uma grande puta Sabia que eu estava ali Deixa eu estar com a puta Da esquerda Primeiro é para aquecer É para aquecer Um 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 Bum Um 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 Eu vou abrir essa porta. Ah foda-se, eu morri para a Playzone, cheica! Merda! Morres tu? Estava no fim, só faltavam 4 gás, matei o tipo noquei um e o dia seguinte caí para o gás. Merda! Peraí, deixa-me só... Já se sabe, quando um gás... Mas o que é? Estavas a solo? Não, estava com outro gás. Ah, duas. Mas um gás estava comigo, que tipo veio logo também. É fudido, a última zona é fudido. Não, não tínhamos medo, não tínhamos nada, estamos juntos. Tão! 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 Não, não, não. Três, maluco, já limpei três. Quatro. Limpei quatro, maluco, já. Não estás a ver na minha live? Não, não, não. Não, não, não. Ah, já estou a ver. Eeeeee, com a ganda tanga, chaval. Viste onde é que a granada acabou, mano? Viste isto, mano? Viste isto? Pá, ganda... Eu vou ver isto, mano. Viste esta granada, chaval. Não, não. Estou a acabar de gravar uma tasa do quinto. Estás a lupiar. E agora acho que deves lá com a ganda ali. Que ganda tanga, chaval. Esta granada, mano. Foda-se. Olha-me isto. Foda-se. Que ganda tanga, mano. Estás a lupiar. Parecia que estava a ver o gajo. Viste? Vai levar. Que o... Que o... Que o... Que o... Que o... O... Bora lá. Vamos dar do hoje. Esquadros. Não vou acabar... Vamos ligar aqui o... O... O OBS. E ela denuncia ao gajo. Ah, pois. Já levei. Da-lhe logo denuncia. Que aquilo foi um bocado esquisito. Tá? Não achaste... Não achaste tudo muito esquisito? O tempo e tudo. Pá, eu achei muito esquisito. E a granada a arrebentar logo. Tá bem? Foda-se. É que eu estava a f*** eles todos ali Aí ele estava para aí Ele cada vez que aparecia Eu f***ia um Foi tudo shotgun? Tudo, tudo 5 de caçadeira Deixa eu lá ver Está aqui olha Caçadeira, domínio, onde é que ela está Olha Aparecia um pardais aqui Era só um tiro Era só um tiro Subi 3 níveis Vé lá, de caçadeira Sobes rápido Esquadrão Mas f***-se E eu pôs-te para outro, esta é merda, tipo, porquê que caralho? Então porque eu pôs-te 4, estava em 2 Aham F***-se Aqui A manhã já iria vergar o aço O vergalhão Mas eu a tenho de ser E eu tenho de ser, tem muita força Sim Não sei, eu era o melhor, é um gajo, f***-se Isso é que era? Isso é que era, f***-se Ai, eu era o meu, pfff, acho que é isso Não sei, eu era o meu, pfff, acho que é isso Não sei, eu era o meu, pfff, acho que é isso Eu tenho de ser Olá, pessoal Olá, Yasnaya Ok Vamos pra eles Salta Vamos? Ainda vamos Arem E a Yasnaya Já embarcaram para a esquadra da polícia, não me falo. Vou lá para os prédios ver se apanho uma A-CAPA, uma A-BERA, ou uma 486. Ou uma caçadeira daquelas. Ou uma caçadeira. A-BERA não dava jeito que eu tinha que fazer as missões da-BERA. Está a seguir. Foda-se, deve ter peio umas três equipas ou quatro. Aí. Já caiu além dos prédios, já caiu um gajo. Onde eu ia marcar. Vou cair aqui nos prédios, aqui em baixo. Já. Está um só aqui ao lado, num prédio aqui ao lado. Ah pá, este paraquedas é tão estúpido. Aí, ô puto. Até tu meteste isto em primeira pessoa, mano. Ah. Claro. Está em primeira pessoa. Está em primeira pessoa, não. Em terceira pessoa. Aí, olha para aí. Pá, não reparei maluco. Já, já, para mim já está em primeira. Carregas no V, fica logo em primeira. Pois, mas perdes, mas agora perdes, pois... Onde é que está o gajo? Está no prédio ao lado? Ah, acho que sim. No prédio ao lado? Sim, acho que sim. Caralho, eu vi um gajo que ia para aí. Olha o céu. Ui. Não, nesse prédio aí estás à vontade. Também jogo bem assim. Ah. O que? Eles ganham vantagem, caralho. Hã? Eles ganham vantagem. Não, jogo bem assim... Terceira pessoa. O que é isso? Ah, não, não. Não. O que é isso? Teste essa merda pronto, mudaste-te para secuado e nem destes conto de... Eu nem dei conto, nem dei conto, pá, mas agora fazemos só isto. Ah, sim, sim. Sim, então tranquilo. É isso que eu estou a dizer agora. Agora não mais aguenta-te. Pá, só bis... Só bisão, está aqui alguém. Está alguém a andar aí fora. É nosso. É nosso. Ainda bem que seste que é nosso, senão já ia levar um... Já ia levar com o castanho. Bah! Já viste que iram um boi de equipas e não há tiros? Mas comigo vai haver. Puxa foda. Ah, não há. E aí já estão a vazar? Puxas do caralho, velho. Precisa de um punho. Outro. Chegando-te. Não há alguns. Não há alguns. Não há alguns. Não há alguns. Outro é um punho. Oh, não há muitos. É um punho. É um punho. E aí? E aí? Eu vou abrir. E aí? Eu vou abrir. Ui, porta aberta ali. E aqui também. VSS. É trabalhar. Cuidado. Estão fodidos. Olha onde é que os outros conas estão. Lá em cima. Cagões. Portas abertas aqui. Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Vamos lá. 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 Não, não, não. Vai, mas vai daqui atrás. Vamos lá. 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 Vem em frente. Dois garotos. Isso é uma arma, caralho. Não tenho, caralho. Tem smoke, manda smoke lá para dentro e eu fode isto de fogo, caralho. Não tenho, caralho. Vamos lá. E agora que aparecem cabalos, a ire! Não. Era a única cena que eu podia fazer, maluco. Não podia fazer mais nada. Eu também ia limpar o que ele devia ter. Ok. Eles estavam a limpar tudo, pá. Sim. Agora... O Sr. António Gonçalves me disse que a guerrilha urbana é arma sem coronha. Pois é. Pois é, bicho. E aqui se a gente usar a arma sem coronha, isto tem um recolhe do... Um recolhe do camandro. Um cara não consegue controlar a arma. Ok. E aí a boa da longe! Vamos lá, galera. Vamos lá. É só por causa disso. Você quer 8, Scopo? 6. Não tenho. É... X8 era minha. Esse animal foi lá e eu limpo o muro. Animal... É o muro. Então, isto vai haver aqui quando... May 21st... Ah, hoje é a 18h30 fechar a loja. Green! Move, green! Move, move! Já fomos com o caralho. Foda-se. É para eu jogar também. Mas já tenho que me dar. Sebranc, o campeão voltou! Também foste a tirar cadáus? Carro, carro! Dá aqui carrinho! Carrinho! Green! Move! E aí, foderam o carro todo! E aí, eu estou aqui. É um caralho! Foda-se. Foderam o carrinho todo. O gajo ficou parado. Ele já entregou o corpo a... 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 a Deus. Ele, mas eu não. não. Aquela granada foi mesmo top. Ah... Passar duas horas, andares à procura de uma granada, eu disse-te uma granada. Não tenho, não tenho. Foda-se este azul. Droga. Hum hum. Foda-se quando um gajo está a chegar... a sair do azul, e a merda do azul começa a andar. Ai, 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 ai Leva um tiro, vou com o caralho E só de raspão Vamos lá Número 3, está ai Olha o cara descansa . . . . . . . . . Ha! . Mais bonito que o 38 e que o 39 sabem o que é que é. É que se vierem a seguir o Sporting fica 20 anos sem ser campeão. O que é que é que é que é que é? Eu tenho um bocadinho arranjado. Olha para isto, olha para isto. Eu tenho vantagem, então a terceira pessoa é assim. Eu tenho vantagem, tu tens de chegar à frente para ver, ele não. O gajo está, daí o gajo consegue ver. F***-te. Sai, sai, sai. Caraca, f***-te. Os seis e tal já vão chamar para mim. Oita-se, o que que era? Esta merda. Ah, chamei o Zé Brancas. Eu juntei. O Zé Brancas, Zé Brancas. Não pode ser amarela, tem que ser mesmo Brancas. Brancas. Pronto. Nem castanha, nem as bolinhas. Não, não gosto dessa. Só da Branca. Só da Branca mesmo. É Branca, é Branca. Então ela foi com quem? Estadinha. Estadinha. O outro, vai lá pescá-la. Vais fazer salmão. Já está maluco. Já está. Já está. Com comida. F***-se, bloca negra do caralho. É tipo o cão quando o gajo começa... Oh, Peter. Oh, Peter. Olha aqui, bolinho. Olha o bolinho. Olha o bolinho. Peter, bolinho. Olha o bolinho. A dona faz bolinho. Uuuu. 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 E ele, este já está... Mas ele também é a mesma coisa. Oh mãe, baixe salmão. Sim. Uuuu. Mãe, baixe salmão. Caralho. Tem que ser, filhote. Para. Não. Estás em fase de crescimento, né? Está alargamento. É alargamento. É alargamento. Santinho. Eu bcabo, tenho que ir ali à minha prima. Vê-la em uns ténis. Mas é a tua prima. Ole. Ole o teu prima vende ténis, hein? Não, meu primo compra uns 10- pacos para ele, Só que não lhe servem. Ah, então tu, ao teu primo é inteligente. Porque esta a bons material. O gajo mandou-me. Para de onde vamos? Olha, eu sabia para onde é que eu ia. Pois era mesmo, ia mesmo para o pecado, era mesmo para aí que eu ia. Eu não ia. Esta lava. Toda a noite. Toda a noite. Vou cantar. Trinta e sete. Toda a noite. Ainda bem que tu não contas para sobreviver, caralho. Era uma rapada de Fomec. Caralho. Não és do lado para mim que não vais ter direito a nada. Oh, já está a falar com o Peter. Peter. Eu vou aqui para um prédio vermelho. Eu e mais trinta gajos, provavelmente. Vou mamar uma sarda que até vou me enrolar toda a noite. Não foi. Aí, já está a vir isto. É o outro prédio ao teu lado. Não, mas está aqui alguém que eu pego aqui. É o Pedro. Eu acho que sim. Acho que está de alguém para fora. Cuidado aqui o gajo! Cuidado aqui o gajo! Ai! Ai! O gajo foi mesmo para te matar. Foda-se! Ah pá, que puta de nojo! Tava uma merda uma catena! Foda-se! Jogo de merda pá! Não tem nada o jogo, não tem isto, não tem luxo mesmo. Foda-se! 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 Uma catena! Ganhou-me a uso! Oh caralho! Foda-se! Ai! Que aí droga que nem vai so aceito! O que está danhado DP? Foda! Que aíả-se... Foda-se! Foda-se... Você tem? Oho Ata sozinho Ah, olha para isto, viste? Uma grande puta, pá. Não tem nada esta merda de loot, nada. Eu tinha só uma katana, vê só, uma katana. Tenho uma barilha. Vai lá, caralho, arremetam gajos, mano. Eles vêm aí. Eu já espero que eles vêm. A melhor defesa é o ataque. Pessoal não perde ao lado, caralho. Pessoal não perde ao lado, caralho. É, também é, também é, também é para isto. Estes estúpidos, velho? É, estás a chamar o estúpido ao homem? Foda-se, ele já sabia que estava ali o homem, mano. Eu não sabia que ele estava ali, caralho. Foda-se, não ouve. Eu não tenho os fones, ele não... Tenho de aumentar aqui, tenho de trocar aqui o som. Ai, pois é, que tenho literalmente de trocar o som. Esqueci-me. Foda-se. Foda-se. Deixa-me lá baixar-vos aqui. Tu com essa belly tinhas pedido esse gajo, não? Essa belly? Mas tinha, tinha. Pai, tu com essa belly, matavas o gajo. Aí está o grande Nuno, Nunoz. Meu amigo Nunoz. Eu acho que tenho de fazer a inversão aqui do som outra vez. E aí, mira mar. Foda-se, este gajo mete esta merda em mira mar, caralho. Não vou mudar. É, a merda cagou o cão. Dia 29. Não conheces esta merda, mas era tipo coisa random. Dia 29 vai ser o novo update. Vais a ver? Eu vou cantar, vou, 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 me cantar toda a noite. Toda a noite. Queixa contra Sérgio e Conceição. Queixa contra Sérgio e Conceição. Dá uma multa de 150€. Era bom. É no chão de setting se há, caralho. O caralho do avião, em vez de andar para a frente não, anda para trás. E depois é que anda para a frente. Dia. Está certo. Está certo. É para ganhar aquele embalo. Está certo avião. Ok, tudo bem? Sim. Que tal? Tudo bem. O Branco, ainda um bocado matei 5 de caçadeira. Caçadeira? Sim. Foda-se. Já está no AFK? Está no AFK? Ah. Vamos embora. Pois vem aqui. Foda-se. Não vem a marca. 5 de caçadeira, maluco. Eles vêm e eu pumba. Eles vêm e eu pumba. Depois houve um filho da puta que me mandou uma granada. Mas para se estarem chitar. Mas ele estava com medo. Nem se aproximou. E cada um viu. Fixo. Mas uma equipa, duas equipas. Ele só... Ele só... Ele só... Os gajos só viam a cair. E depois só dizia... Pituri. Pum 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 pum. Pituri. Cada tiro era o maior, maluco. Perguntei ao maluco. Perguntei ao maluco. Mas estava um tiro. Cada tiro, cada mel. Eles vinham, pum. E não era a caçadeira de 5 tiros. Cala-te, cala-te. Era a de 2. Sei lá como é que falas. Pronto. Estou a dizer para te calares porque o gajo não está a ouvir nada. E este gajo ainda está bem bem bem. Ah não, o som está bem. Mas é mesmo tu. Sim. Não... É que eu estou... Ainda não tinha jogado a isto. Acho eu desde que mandei o computador arranjar. Oi? Eu já ouvi. O que é que ele carregou uma arma? Fui eu. Fui eu. Carregou uma caçadeira. Está bem. Está bem. Colete nível 2 aqui onde eu estou. Tem alguém aqui ao pé de nós? Mesmo aqui ao pé de nós? Não. Eles tiram mais para ali, para o lado. Ok. Aqui já... Aqui já teve alguém aqui. Cuidado que aqui já teve alguém. Eu não sei quem foi que teve aqui. Oi? Ouviram? Estou-te a dizer que já teve aqui alguém? Não. Viram o vidro a partir. Tenho aqui uma... Uma... Colete nível 2 e tenho aqui uma AK. Epá. Isso eu aceito, aceito. Vamos lá só ver se há alguma coisa nesta casita. Preciso dizer de uma mochila. Aqui há... Aqui há uma mochila, acho eu. Ah não. Olha aqui há uma mochila nível 1. Ah vou já, vou já. Vou para trás até com vocês. Uma Berlin, aqui onde eu estou. Ah! Aí estão eles. Eles aí a AKP? Já. Aqui onde eu estou não. É na casa atrás dessa. Onde tu estás. Atrás desta? Já, onde tu estás sim. Atenção aos telhados. Estas têm maneira de andar... Os telhados. Ui! Ao lado. A 285. 280. A W. No outro lado da estrada. Ouviram? Já tem que ser um financiador e tudo. Estou a ver. Está na casa vermelha. Mandou uma cena para lá. Coquetel molotov. O que foi isto? Eu... Eu tenho uma chumbada. O gajo? Sim. Na casa vermelha. Estava lá com a cabeça na janela, daí é louco. Tá lá ainda? Tá lá ainda? Pô, aqui não está ninguém, quer ver se ele sai por trás, estás a ver? Tá aí, quer ver se é do caralho? O cara vai passar, acho que ele vai para o outro lado, olha o que é do caralho. Tá a passar aqui uma moto. Aí está um luto aqui atrás, caralho. Foda-se, só estamos, é? Caralho, merda para o scroll. Troca de arma, cá esta já não tem balas. Mandou-me abaixo, mandou-me abaixo, um de vocês que venha para mim rápido, vou para dentro da casa, que eu mandei um abaixo. Estou a ir até contigo. Tem que ser rápido, snack. É o mais rápido que consigo. E estou a rezar para que os gajos do loot tenham caído. Eu não entendo esta merda. Está-me a puxar, está-me a puxar. Somos nós, caralho. Não, está um aqui na casa. Outro aqui atrás da casa. O que eu vou dizer, caralho? Eu vou dizer, snack. Snack. Estou cá em cima. Bem, mas bem. Foda-se, estou cá em cima. Estou atrás daqui lá. Já é. Oh, snack. Oh, snack. Eu estou-te a dizer que o homem está atrás da casa e tu vens numa coisa, mano. Não, eu não percebi onde é que era a casa que tu estavas. Foda-se. Mas eu sabia que era para ali. Foda-se, tu não vês onde é que um gajo está. Estou dentro da casa. Tu tens que ir pela bola azul, mano. Estou ajudando o meu mapa, mano. Vês logo onde é que eu estou, mano. Eu não entendo. Há tiros que passam pelas paredes. Tipo, não entendo. Eu fudo o outro. A seguir, estou mesmo ao pé do Pilar. Ao tiro com o outro. E o gajo consegue-me mandar abaixo. Consegue-me acertar os tiros. Não percebo. Há cenas aqui deste jogo que eu não percebo. Tu ao atirares para ele, os teus tiros batem no muro. Ele ao atira para ti, eu acerta os teus tiros todos. Pai, é uma cena estúpida. O jogo às vezes... Por isso é que eu acho que isto está às vezes para mim. Começo a olhar e para mim vejo que este jogo está mesmo morto. O Isanaki no outro dia disse uma cena e era verdade. Ele disse tipo, um gajo às vezes morre porque um gajo está a dar tiro e depois quer finalizar e continuar a dar tiro ali e depois leva tiro dos outros. Pois, mas eu não finalizei mano. Eu não finalizei mano. Não, mas aqui também acontece a mesma cena. Tu estavas a dar uma arcada num, depois quiseste estar no outro, em vez de tipo esperas por apoio ou pedis logo apoio para a gente ir para ti. Não, porque eu vi o gajo. Mandei o gajo abaixo. Estás a entender? Mas continuaste. Não, já estou logo ao fight com o outro, logo na parte de cima da casa daquela casa vermelha, maluco. Foi o gajo da casa vermelha. Ele manda-me abaixo na parte de cima, maluco. Eu estou a tiro para ele e os monstitos batem todos no muro. Estás a ver? Na parte de cima da casa, porque eu estou na parte de cima da casa, os monstitos batem todos no muro e os dele não. E os dele acertam-me tudo. É uma cena impressionante. Ah, a minha ontem também me aconteceu ontem, ontem, ontem. Um gajo que estava a passar e eu disparar da janela. Alô, alô, alô. Um gajo de arma para o teto, caralho. Foda-se. Vamos para onde? Para o 5 e outra vez? Fora. Mas, estás a perceber? É uma cena e vai ter estúpido, não é mano? Foda-se, fico. Um gajo fica mesmo desmolecido, mas eu fico mesmo desmolecido. Às vezes fico mesmo desmolecido. Às vezes dá mesmo vontade de não jogar mais nesta merda. E jogar outro tipo de jogo. Algumas coisas são os que eles estão para melhorar, não é? Muitas ainda... Este jogo ainda tem muito para melhorar. Estou a tirar Tocu... Ué, até a gente Oh, man! Os outros caras estão aqui! Os outros caras estão aqui, pois... Meu, isto é, olha, é rezar Para entrarmos primeiro os caras Agora, está logo a meta-metralhadora aqui no chão Quem é que eu troco mais que a gente? O que é que eu tenho? Eu tenho terríveis lags! Desculpa, cara! Esse cara já foi por caralho É! Olha, meti um knock na casa atrás E tens outro aí! Aonde? Aqui! Atrás de nós! Vamos lá! Olhem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Daí há uma mirazita? Não, eu tenho uma mira. E o outro está aqui nesta casa. Está aqui, está aqui o gajo. Puta, já me viu. Na casa à tua frente? Na verde, né? Verde em cima, cinzenta em baixo. E há um... Sai, sai, sai! Eu estou saindo. Estás, estás. Como é que ela manda-me esta granada, pá? Na janela, filha da puta, meu. F***. SKS automático, oh caralho. O que é isto, chaval? O que é isto? Eu vou dar vi-port no gajo. O que é isto? Olha, até vou pôr a dentro. Está a cheitar ele? Não, mas ele está a cheitar. F***. Agora aponta para lá. Não, e agora olha aqui de caçadeira. Não vale a pena. Eu estou-te a dizer que o jogo de um momento para o outro as denúncias deixaram de fazer sentido. Por isso é que eles estão... Vêm agora um novo update. É porque alguma coisa se passou. Aquele gajo chega ali e mata... Matou agentes três assim. No hype. Assim, do nada mesmo. Não vale a pena. Ah, senhora. Não vale a pena. Não vale a pena. Que coisa, amor? Ah, mas ele está a dro가. Certo. Não vale a pena. Que coisa, amor? O que é que vou chegar?! Deixa só pensar que vou entrar às duas e meia e sair às onze e meia o bocão um gandapurco gandapurco gandapurcos por um puço gandapurcos gandapurcos riaz riaz Como é que é? Para a prisão? Esse caginho na cima tem o microfone na peida Na peida, na peida, na peida Isto não vai correr nada bem aqui, mas é só um feeling que eu tenho Só ter uma equipa para o outro, mas nós Acho que temos mais uma equipa Só E falhei a puta da aterragem Ui caralho, vou já fugir daqui Entraram dois no prédio do gajo Deixa ai o mob tour Cuidado que entraram dois no prédio grande Ia foge Onde é que está o mamau? Estou em cima caralho Estás no prédio grande? Não Estás no prédio grande Só porque estou a mim mesmo Devia dar não dá Fodas 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 É essa merda Nas dravias do caralho Olha vem aqui e põe isso para ti Estás em cima? Ai capacetezinho Cuidado que eles estão em cima Cuidado que eles estão em E.P. Eles estão em E.P. Eles estão em E.P. Eles estão em E.P. Estão lá em cima No segundo, no terceiro P.P.P. Ai vou levar a segunda SKPS Que ele já está a puxar O gajo diz não puxe, não puxe Vai eu vou contigo Vai eu vou contigo É que também queiram um gajo cá fora meu O meu medo é esse Eu acho que eles estão em E.P.P. Eu acho que eles estão em E.P.P. Eu acho que eles estão em E.P.P. Está alguém a curar Está em cima no outro lado Está no vosso frente em cima no outro lado Não puxo, não puxo, não puxo Não puxo, não puxo Não puxo, já o vai? Não, estou a falar a ele 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 Como é? O que é que mandou? Fechou? Fui eu, fui eu Fui eu O que é isto? Não entendo Vou ver um tiro que ia logo Dá-me vida rápido Foda-se 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 Foda-se, sinceramente Tir, meu Eu levo um único tiro cá, maluco Um único tiro, cai, maluco Um único tiro, cai, maluco Não pode ser, meu Foda-se O que é isto, meu? Um único tiro, meu Sinceramente, meu Olha para isto Um único tiro O homem já está à espera, meu Paceirinhas a bailar Malacão de mexer Um mal foi esse também ter caído, caralho Como é que é possível, mano? A granada dele, mano Eles são três, mano Quais dois, são três, mano Epá, olha para aí Epá, foda-se Isto é uma tanga do caralho, mano Epá, é uma ganda tanga, chaval É uma ganda tanga, mano Foda-se, sinceramente, meu Nunca vi, meu Foda-se Eu comecei a deixar de jogar esta merda, meu É uma ganda tanga, chaval Foda-se Ainda lá, vamos vingar a desnatos Dá mesmo vontade De mesmo Mandá-los abaixo, mesmo Dizer a eles, meu Vocês são só É pé o merda de jogo O jogo é uma ganda merda, mano Foda-se Sinceramente, meu Há tangas aqui e pá Um gajo fica mesmo Possesso, mano Ia com caralho Abocanhou o Malaquias Primeiros corres À cobra zarolha Abocanhou o Malaquias Na roda gigante Há Há Foda-se É fomeira negra O amor não escolhe lugares Há É Amém A A A A O O O que é isso? O que é isso? Olha para a escola! Para a escola, vamos lá para a escola, para os preços do lado. Bora! Ai morres, morres, caralho! Ai morres, morres! Ai morres, morres! Vai durar para sempre! Eu vou ter como aquele gajo da novela. O gajo que foi congelado, caiu ao genado, toque o genado e... O que mais? Siliconizado... Sodomizado, vai aí! Tem jogado, puto! Tu andões na tua casa, Snack! Até pois! Foda-se numa postura! Entraram por cima! Foda-se! 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 Não! Vamos lá. Escoletes dois cá em cima. Você tem alguma mira para mim? Não, não tenho nada. Não tens miras? Não. Nem redotes? Não. Foda-se, estou a dizer que não tenho miras. Toma. Que merda é isto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um prédio aqui à nossa frente. Não sei se que é o cara. Por pouco. Ei, porque que eu tirei a mira no gajo meu? Tinha pedido aqui estes gajos, agora... Ah não, ah não comeu, então olha já comeu aquilo, pronto, não papa um, papa o outro. Está naquela casa, está ali um naquela casa. Opa, quem ainda tem? Viste isto? Já estava eu no chão. Viste isto? Viste, viste. Viste, viste. Viste, 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 viste. Viste, vá ver, vá ver, vá ver, vá me dar uma pinha de além da janela. Viste, vá ver, vá ver, vá ver, vá ver. Viste, vá ver, vá ver, vá ver, vá ver, vá ver. Não há capacetes aqui nesta casa, pai não? Não. Estou por cima. Vou sair, maluco, por trás. Não saio, não saio, está aqui um atrás. Vou dar um granavão aqui atrás. Viste, está aqui atrás da linha, está aqui atrás da linha na frente. Grossa. Já sei! Já ouvi. Vamos lá, bros. Vamos dar smoke aqui, damn. Viste na casa dessa. Te wrote. Eu não saio. Eu não saio. Eu abriu porta. Cuidado Mau Mau. Mau Mau anda para trás. Anda comigo. Calma calma. O gajo estava ali. Tens ali capacetes no chão peitori. Aqui está aqui. Calma. Estou-me a curar. Calma calma. Ele não sabe que eu estou aqui. Estão na parte de cima da casa. Estão na rua. Estão na rua. Estão dois no outro lado. Nós é da outra casa. Deixa eu estar aí. Estão na urllicessa. Esquerda vai ter. Estão no outro lado. Machado, tem uma na esquerda. Estava na casa. Está na outra casa. Eu acho que a casa já estou aí Puto, ele está aqui na casa aqui ao lado, onde é que tu vais? Acho que é na casa do Mau Mau É, caralho, eu estou a dizer que é aqui Quer dizer, ele assinou o outro, se pesar Foda-se, pai! Foda-se, Mau Mau, tu és um estupido, caralho Que? Não, tu é que és estupido Olha o caralho Está ali naquela janela, puto Olha a direita Olha ele Foda-se 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 Foda-se, como é que tu te deixas morrer aí, meu? Pelas janelas, chaval Foda-se O que é que tu queres, oh estupido? Foda-se Deixas-te morrer, mano Até foda-se Tens que me dizer, olha, está aqui um a pé de mim Eu já não fazia o que fiz Só falas depois de eu ter feito Olha o caralho Espera lá, oh oh Bora vês-lhe tu a dizer-lhe a ele Pa onde é que vés? Vai-te ceder, caralho, eu vou jantar, pá Vai-te ceder? Vamos as cãs à rua Seu caralho, vai lá comer Vai lá comer Sardes, vai lá Paneleiro Ai, eu quero Vá, até já pessoal, vou lá no instantinho